Fala pessoal, bom dia, seja todo mundo bem-vindo. Estamos aqui hoje no Jeep Compass, certo? Na nossa aula aqui hoje, o que nós vamos estar aprendendo? Vou estar explicando um pouco aí sobre o sistema de direção dele. Estou com esse carro aqui, que nós estamos trocando o airbag dele numa lanternagem. Resolvemos parar para fazer um vídeo. Observem para vocês verem aqui onde vai montar a coluna de direção, certo? Descendo aqui para... O ajuste da coluna de direção, profundidade e altura, onde você põe a mão. Aqui é o eixo onde vai o volante, certo? Observem que ele é cônico. Mais embaixo aqui eu tenho o motor elétrico da direção elétrica, certo? Que faz o acionamento elétrico da direção. Tem aqui o módulo da direção elétrica. Deixa eu ligar uma luz para vocês verem. Certo? Aqui está o módulo da direção elétrica com os seus conectores. Positivo, negativo, sinais da rede CAN, dos sensores, certo? Esse módulo aqui seria o cérebro da direção. Eu tenho um sensor de ângulo da direção montado ali dentro, que detecta a posição que você vira, certo? Mas aqui para baixo eu já venho para a parte mecânica. Onde vai a coluna mecânica de direção, que é o montado ali e a caixa, certo? Esses são os principais componentes do sistema de direção do chip compras. Aqui é o motor elétrico. Dentro dele tem uma bucha. Eu tenho um vídeo dele desmontado aí, certo? Observe para vocês verem. É um sistema bem bacana mesmo, porque fica aqui dentro do carro, entendeu? Ali eu tenho a caixa fusil, um sistema bem protegido. É o modelo mais atualizado na linha Fiat também, Fiat Toro, entendeu? Bem bacana mesmo. Observe para vocês verem. Aqui está o ajuste da direção, o mecanismo muito bacana mesmo. Onde você solta, mexe para baixo e para cima. Muito bacana, né, galera? Vale lembrar, quando essa direção fica pesada, as principais causas podem ser a queima do módulo, entendeu? O módulo da direção, a marca dele é o TRW. Ou o defeito no motor elétrico. O motor elétrico é fabricado na China, que muitos componentes hoje em dia são chineses do carro, né? Olha lá, olha para vocês, China, entendeu? Muitos componentes hoje em dia são fabricados na China mesmo. Direção elétrica, muitas das vezes pode ser um fusivo pequeno, que não está indo corrente, aqui no módulo. Porque o módulo é o cérebro, se não vai a corrente baixa aqui para alimentar ele, ou a corrente alta aqui, aí o módulo não funciona na direção elétrica também. A dica para vocês é isso, o motor elétrico queima também não consegue acionar a direção. Atrás do motor tem uma buchinha, quando ela agasta, gera barulho também, certo? Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês aí, certo? Assista o nosso curso de mecânica aí, deixe seu comentário, sua experiência aí. Grande abraço, valeu!